E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês aqui é o Xavier. E sim, bora começar um jogo muito foda do Playstation 1 chamado Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vamos aqui começar um novo jogo. Aqui na parte principal só tem que botar o nome e já dá pra começar. Vou colocar Xavier. E vamos aqui, cadê o V, cadê o V? Tá lá no canto. O começo é bem curtinho e a gente já pode começar a duelar. No decorrer desse vídeo eu vou dar algumas dicas iniciais pra vocês começarem bem no jogo. E eu vou, inclusive, fazer uma demonstração de como você faz pra obter o primeiro deck, o deck ideal. O deck ideal, ele é composto de uma carta campo, uma carta mágica de equipamento pra você utilizar em algum monstro. E também uma carta pra você eliminar os monstros do tabuleiro. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui as cartas ideais pra vocês começarem no baralho. Caso você não comece, uma das opções é você simplesmente reiniciar o jogo. Primeiro passamos aqui a fala com o Simon. Aí uma das opções é você já começar aqui o duelo com ele, mas eu já vou aqui no shopping. Porque qualquer coisa a gente já volta ali pro menu, caso o baralho não tenha sido o ideal. Vamos aqui em Build Deck. Vou apertar Select pra gente ir ali pras cartas que já tem. Quando você aperta Select e deixa em cima daquele símbolo ali, que tem um baralho piscando, uma carta piscando. Aí mostra as últimas cartas que você ganhou. Como eu não fiz nenhum duelo ainda, então aqui tem somente as 40 cartas que eu já tenho que estão no deck. Só tem como você duelar se tiver 40 cartas no deck. Não dá pra duelar com um baralho incompleto. Com 20, com 35, é sempre assim. Então vamos ver aqui, apertar Select duas vezes pra mostrar aqui na sequência todas as cartas. Então nessa sequência aqui vai mostrar todas as cartas guerreiras, com o símbolo da espadinha. Todas as bestas, com esse símbolo tipo de um lobinho ali, de um tigre, sei lá que bagaça é aquela. Esse aqui é o símbolo dos fiendes. Temos aqui o símbolo das fadas. Símbolo dos insetos. Símbolo dos réptiles. Não! Aqui o símbolo das máquinas. Machines. Consegui também aqui uma carta elétrica. Thunder. Tipo água. Tipo pyro. Tipo fogo. E aqui uma do tipo planta. Mas o que importa pra gente aqui no baralho inicial são essas três aqui de baixo. O Dark Hole não é a carta ideal pra você começar no primeiro baralho. Porque ela elimina tanto as cartas do seu lado do campo, como as do campo do oponente. O melhor mesmo é ter o Raijequi. O raio. Vai estar tudo aparecendo pra vocês aí na tela quais são as melhores cartas iniciais. O Sogen é um campo que aumenta o ataque e a defesa de monstros guerreiros e bestas guerreiros. Bom, isso aqui não compensa pra gente porque a principal fusão desse jogo pra ajudar você a zerar é uma fusão composta de dragão, alguma combinação que funcione, por exemplo pedra, machine ou qualquer outra coisa. E elétrico no final. Dependendo dos pontos de ataque da carta vai simplesmente ser necessário um monstro do tipo dragão e um monstro do tipo elétrico. Mas é basicamente esta carta que vai fazer todo o seu progresso no decorrer do jogo. Ela é uma das fusões principais e das mais fortes. Então o campo ideal que nós podemos adquirir aqui no começo do jogo é o campo Umi, que é o campo de água. Porque além dele beneficiar cartas do tipo água e do tipo elétrico, ele não consegue bufar cartas do tipo dragão. Dragões são bufados pela carta do tipo montanha. Então é ideal você conseguir o Umi ao invés do Sogen. Mas esta é a carta menos importante. O importante é realmente conseguir as outras duas, que são o Rajeki e um equipamento que funcione no monstro elétrico. Que é a fusão Twin Headed Thunder Dragon. Aqui dá pra vocês verem que eu consegui o Horn of Light. Essa é uma carta boa. Ela consegue ser equipada no Twin Headed Thunder Dragon, que é a fusão principal de 2.800 de ataque. Neste caso, eu comecei com um bom equipamento. Comecei com uma péssima carta mágica. Péssima entre aspas, né? É uma opção, mas é melhor o Rajeki. E o Sogen, que pra mim tanto faz. O Sogen, na verdade, é uma escolha ruim. Eu preferiria o Umi. Só que dentre as opções, se vier o Rajeki e uma carta de equipamento boa, eu tô pouco me fudendo pra carta de campo que vier. Então vamos simplesmente voltar aqui e resetar o jogo e ver quais novas três cartas que vão vir. Vamos aqui, Return to Title. Apertar a bolinha e startar um aqui, um novo jogo. E novamente, tem que colocar aqui o nome. E você pode fazer esse procedimento quantas vezes você desejar, até você enjoar ou então você pegar as cartas corretas. Que eu já demonstrei pra vocês aí na tela. Como o intuito aqui do vídeo não é ficar enrolando ou resetando aqui várias e várias vezes, eu vou começar com qualquer deck que vier. Mas o ideal é vocês começarem com essas cartas iniciais aí que eu falei. Rajeki e algum equipamento que funcione com a fusão do Dragão Elétrico. Beleza, vamos conversar aqui com o Simon. Ele vai ser o primeiro duelo. Eu não vou entrar mais lá no shopping porque eu não vou ficar mais resetando o jogo. Vou simplesmente tocar o barco e vamos seguir aqui a campanha. Então contra o Simon mesmo que a gente vai descobrir qual que é o baralho. Esse primeiro duelo é bem facinho. Raramente o Simon faz fusões. Eu acho que ele nem chega a fazer, a menos ser tacando carta por cima. E eu já vi aqui que a gente saiu com o buraco negro, né? Mas tanto faz. Bom, viemos com o buraco negro e Yami. Yami até que pode ser útil. Tem algumas funções bem legais com o nosso tipo Fiend e Fada. É, só que Fada ele tira pontos da Fada e dá para os Fiendes. E ganhamos aqui uma carta salamandra. É um péssimo equipamento para começar. Conseguimos aqui um dragão, Petite Dragon. Vamos ver aqui. Macaque, isso é bom para fundir com pedra. Este aqui eu creio que não faz a fusão. Temos aqui zumbis, guerreiro, bestas, muitos Fiendes, Fadas, Répteis, Máquinas. Três elétricos, excelente! Eu já tenho a fusão do dragão elétrico aqui. Vamos ver. Água, fogo, temos a Flame Viper. Ancient Jar. Uma ótima carta de pedra para fazer fusões. E pelo menos uma carta planta aqui. Beleza, começamos com um baralho até bacana. Tirando a carta mágica, a carta de equipamento e o campo. Que não vai ser tão útil assim. Vamos ver aqui, vamos ver qual fusão que eu já tenho. Vou fazer a Dragão Machine. E com o passar do jogo aí, vocês vão aprendendo todas as fusões que eu conheço. Primeiro turno, não dá para atacar os pontos de vida do adversário. Então você tem que simplesmente passar. Aí você tem a opção de deixar o nosso modo de ataque e o modo de defesa. Apertando o botão R1. Vamos ver. Aqui temos Bestan... Bestan Machine. Acho que é a melhor fusão que eu posso fazer. Lembrando um detalhe muito importante. Se você perder qualquer batalha no modo campanha, é game over. Você tem que começar o jogo do zero. A não ser que você tenha salvo lá na loja. Então é muito importante sempre que você enfrentar um adversário, salvar. Porém nem sempre é possível fazer isso. Às vezes você tem que enfrentar várias batalhas seguidas. E não dá para você simplesmente salvar sempre que quer. Vamos tentar essa besta com essa machine. Oh, besta com essa planta. Só que essa besta lá é muito ruim para fundir. Dá incompatibilidade e não dá a fusão certa. É por isso que é tão complicado as pessoas fundirem principalmente fiendes. E geralmente são as primeiras cartas que as pessoas tentam remover do baralho. Porque fiendes você tem que saber muito bem qual fiend funde com qual fiend. Não é tão genérico igual as outras fusões. Que você pode, por exemplo, fazer besta-planta, fada-pedra, zumbi com planta. Tem várias outras. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma fusão de zumbi com planta. Para obter a abóbora gigante. Nossa, eu fiz uma merda gigantesca. Eu tinha que ter jogado outra planta por cima. Agora que eu lembrei. Vamos prendendo com meus erros aí também. Seria besta-planta para obter essa de 1000 de ataque. Depois eu teria que jogar outra planta para conseguir a de 1800. Mais um turno a gente consegue vencer aqui. Vamos ver. Vou tentar reptil com machine. Eu acho que dá certo. Não me lembro se tem essa fusão. Não, realmente não tem. Como agora eu só estou passando o modo campanha. Eu não vou me importar tanto com o ranking que eu vou obter. E agora vem uma surpresa para vocês. Bom, a gente ganhou ali o ranking A. E agora eu vou mostrar para vocês que eu estou utilizando o modo 15 drops. Como é que funciona o modo 15 drops? Toda vez que você vence um duelo, você ganha 15 cartas ao invés de uma. Isso vai acelerar bastante aqui a gameplay e a gente vai conseguir zerar o jogo mais rápido. Caso contrário, iria levar muitos e muitos vídeos para a gente conseguir zerar. Então eu vou só apertar aqui esquerda e direita e vocês vão ver que vai mudar a carta lá embaixo. Mr. Hange, Dark Plant, Hanewa e por aí vai. Lá no menu eu mostro para vocês certinho qual carta que eu consegui. Bom, enfrentamos o Simon. Agora já terminou essa parte dele da história. Se voltar aqui no Palácio do Faraó, não vai ter mais nenhum duelo. O próximo local aqui é o Duel Ground, mas eu vou salvar. E vou mostrar para vocês ali as cartas que nós conseguimos. As 15 cartas. Vamos salvar aqui. Build Deck. E vamos fazer as substituições. Ganhei um pote de Trick. Excelente. Tanto quanto um Ancient Jar para fazer fusões com pedra. Então eu vou começar aqui a limpeza nos fientes, que são os mais difíceis de fazer fusão. Vou tirar aqui o Rated Ghost. Ele é tipo... Como é que é o nome dessa bolinha, cara? No desenho, eu esqueci. É uma versão zumbi dela. Bom, animais é um bom zumbi. Vou colocar... Dá para tirar praticamente todos esses fientes. Vou ver se dá para sobrar esse mais forte aqui. O de 1000 pontos de ataque. Será que é o de 950? Vamos ver. Bonnie Mouse. Vou colocar. Esse ratinho. Bat também. Monstro do tipo máquina. Carta do tipo máquina, né? Estou acostumado a falar monstro. Time Wizard pode funcionar com o Dragão que eu já tenho. Se lembram que no desenho, o Joey fazia fusão com o Dragão Bebê? Não era fusão, né? Ele utilizava o poder do Mago do Tempo para passar o tempo e o Dragão fica do Dragão Milenar. Mas funciona dessa forma nesse jogo. Você simplesmente funde as cartas. Não existe a carta de polimerização, igual existe em outros jogos do Yu-Gi-Oh! Sangam é uma boa carta. Tem muitos pontos de ataque. Vou colocar só se eu tiver que tirar alguma outra. Turupurum. Monstro de água não me interessa. Black Land Fire Dragon. Excelente carta. Vai ser adicionada com certeza. Deixa eu colocar aqui nos tipos. Eu vou tirar aqueles monstros do tipo água aqui. Isso aqui é praticamente inútil para mim. Do tipo água, geralmente funde com tipo elétrico. Mas é uma fusão de 1400 pontos de ataque que não me interessa muito. Aí o Torik aqui. Vamos ver. Esse Torik eu acho que ele é meio enjoado de fundir. Eu vou testar. Hanewa. Ele é enjoado de fundir também. Por isso que eu não vou colocar. Consegui três. Rainbow Flower eu vou colocar. Vou tirar mais um do tipo água. Dark Plant eu vou colocar também. Vou tirar... Deixa eu ver aqui. Esse guerreiro, deixa eu ver qual que é. O Doron. Eu vou deixar esse guerreiro por enquanto. Vou tirar um Fiend mesmo. Mystery Hand. Mais um Fiend. Certinho. Já deu para fazer bastante troca. E agora eu vou mostrar uma coisa aqui muito específica do jogo. Se vocês voltarem aqui em Return to Title. Agora em Free Duel. Está liberado o Simon para a gente duelar à vontade. E aqui se você perder do oponente, não dá game over. Então é aqui, nessa parte do Free Duel, que a gente consegue farmar cartas sem problema algum. Aqui no começo, como eu já enfrentei o Simon, já liberei ele. E tem também aqui, tipo a versão Dark do Yugi, né? Duel Master K. É como se você enfrentasse o seu próprio baralho. Ele faz fusões e às vezes você pode perder do Duel Master K se você sair com a mão bosta. Mas dá para formar umas cartas legais com ele também. Mais para frente no jogo, eu vou ensinar para vocês todos os duelistas para vocês pegarem as melhores cartas. Meteor Beat Dragon, Haiji Ki, Umi, aquele campo de água que eu falei. Vou mostrar tudo para vocês. Aí vamos sair aqui do shopping e vamos ali direto no Duel Ground. Um dos melhores duelistas para se liberar no começo é o Joey II. Segunda vez que você enfrenta ele. Ele dá várias cartas de tipo dragão que são excelentes. Dá o dragão negro dos olhos vermelhos. Dá o Meteor Dragon também. E ele dá o bebê dragão e outras cartas do tipo dragão também que podem ajudar a complementar seu deck. e começar a montar o primeiro deck principal que são os decks formados por dragões para fazer as fusões com elétricos. Vamos duelar aqui com a Thea agora. A Thea também é bem de boa, tem cartinhas bem fracas. Basicamente aqui no começo todo mundo é fraco, cara. Mas você pode acabar perdendo para o Villager terceiro, parece, que é o velhinho. O Joey também às vezes consegue ganhar. E o Kaiba. Mas é só se você tiver com um deck muito, muito bosta. Bom, saímos aqui com o Mago do Tempo. Mas aqui é a opção que eu tenho. Eu queria que só eu jogar esse zumbi aqui no modo de ataque. Vamos ver se ele ataca a minha carta e acaba morrendo. Tem algumas fusões com fiendes que são bem boas de fazer, como por exemplo a do Rei Caveira. Só que você tem que ter cartas muito específicas para fazer o Rei Caveira. Depois, se possível, eu mostro para vocês se eu conseguir elas. Mas, sinceramente, eu não sei todas as fusões do jogo. Eu sei muitas. Muitas mesmo de cabeça. Mas eu não sei todas. Coloquei aqui o Sangam também, porque ele tem muitos pontos de ataque. Mil. Mil assim já é uma média muito boa aqui para o começo. Vocês vão ver aí. Eu estou atacando as cartas do inimigo. Raramente ele tem alguma carta que passa de 500 pontos de ataque, porém. Vamos ver aqui. Eu tenho um Mago Zumbi. Eu quero ver se esse Mago do Tempo fundi com esse zumbi, cara. Vamos ver se dá certo. Ó, não é que deu? Eu sabia que ia dar essa fusão, mas eu não sabia se o Mago do Tempo conseguia fundir com ele. O ideal seria eu guardar o Mago do Tempo para fundir com o Dragão e conseguir o Dragão Milenar, que tem 2.400 pontos de ataque. Mas até ele vir, né? Vai demorar pra caramba. Ou não, né? Só se eu der sorte. Bom, temos aqui a carta Salamandra. Aumenta o ataque daqueles que controlam o poder da Salamandra. Cara, eu sei somente o Guerreiro das Chamas. Aquela carta do Joey, que tem 1.800 pontos de ataque. Não sei com qual outra carta esse aqui equipa. Talvez com outro tipo de fusão com o Guerreiro. Mas, sinceramente, não faço ideia. Bom, aqui temos poucas opções. Essa fada aqui... Creio que ela não funde com nada aqui. Vou simplesmente atacar com ela. Mas pode ter certeza absoluta, cara. Lá pra frente, se não tiver a fusão do Dragão com o Elétrico, não vai pra frente nem ferrando. As três primeiras cartas que eu vi aí parecem que são boas. Vou sempre conferir depois que eu estiver enfrentando alguém, quando a gente estiver no menu. Bom, agora vamos enfrentar esse aqui. É o cara do vilarejo. Acho que ele é o primeiro. Ainda falta um pouquinho pra gente liberar o primeiro Joey. Bom, liberamos aqui a Serpente Sinistra. Vamos ver Monster Eye. Fiend, meio bosta. Zone Eater. Carta tipo água, bosta também. O Kuribo. Ah, e essa aqui era a carta que eu mostrei pra vocês antes. Aquela carta do Yugi. Quem dera tivesse todos os efeitos que tem lá naquela fase do desenho. Mas realmente não tem. Aquele negócio de multiplicação infinita e tal. Não funciona aqui nesse jogo. Menos Radiante. Bom, consegui três, cara. Vou colocar. Uma boa fusão. Tirar o Mechaleon. O problema é que eu não tenho tanta carta planta pra fundir com esse tanto de besta. Mas eu tenho muito mais Sheen, né? Deixa eu ver se eu consegui mais carta do tipo planta. O Gush. Tipo água, vocês já viram, eu acho. Esse Cosservante. Deixa eu colocar no lugar dessas cartas aqui. Opa, deixa eu mudar pra cá. Pra alinhar todo mundo. Acho que eu vou tirar esse Secretarian of Secrets. Acho que não é muito bom. Aí, o Ancient Jar, eu quero colocar essas duas. Vou tirar esses Fiendes aqui mesmo. É, Swordman. Ele é muito bom pra fazer fusões. Mas a carta em si é muito fraca. Turupurum. É, fraco também. Vamos ver se dá pra mim colocar mais um, alguns do tipo besta. Eu acho que por enquanto não compensa. Quando eu liberar mais carta do tipo planta, aí talvez compense eu colocar a besta. A fusão ideal é fazer besta com fogo, que dá 2.100 pontos de ataque. Mas eu só tenho uma carta do tipo fogo também. E tem muitas bestas, então é foda. É, por enquanto vamos com esse baralho aqui mesmo. Tem várias opções pra você fazer no começo do jogo. Você pode fazer fada com pedra, que dá muito certo no início. Besta com planta. Besta com fada também dá certo. Besta machine. Tem muitos tipos. Como eu já comecei com alguns dragões, pra mim é mais vantajoso. Vou fazer aqui a fusão que vocês tanto querem ver. Dragão machine elétrico. Vou colocar aqui no Pluto. Eu não vou só passar. Daqui a pouco eu explico um pouco sobre esses alinhamentos estelares que tem ali. O segredo de fazer essa fusão do dragão elétrico é você fazer uma fusão de dragão. Que dê 1.600 pontos de ataque. E aí sim, você faz uma fusão com o elétrico. Que assim vai chegar nesse dragão que tem 2.800. Que é o Twin Headed Thunder Dragon. Se você não conseguir fazer uma fusão que passa dos 1.600 pontos de ataque. Ou que fique igual. Você não vai conseguir essa fusão aqui. Mais pra frente vocês vão entender bem o que eu vou falar. O que eu acabei de falar na verdade. Bom, vamos ver aqui. Eu tenho zumbi com máquina. Não dá nada. Guerreiro e fogo. Só que essa fusão de guerreiro com fogo não vai dar o guerreiro das chamas. Vai dar outro intermediário de 1.100 pontos de ataque. Vou tentar a guerreira com machine então. Que dá mais forte. Dá 1.500. O Cyber Soldier. O alinhamento estelar como é que funciona. Dependendo do alinhamento que você escolhe quando joga uma carta. Dá pra você escolher um que tenha vantagem contra o oponente. Então seu monstro vai ganhar 500 pontos de ataque. E de defesa quando ele atacar ou quando ele for atacado. Por exemplo, Sol vence de Lua. Vou mostrar aqui pra vocês. Todas as cartas tem 2 alinhamentos estelares. Por exemplo, esse aqui tem Lua e Pluto. Que seria Plutão. Então, por exemplo, Sol vence de Lua. Então se eu tiver uma carta que tenha o Guardião Estelar de Sol. E atacar um monstro que tenha o Guardião Estelar Lua. Eu vou ganhar 500 pontos de ataque. E posso ganhar uma vantagem. Bom, por enquanto não compensa eu utilizar nada disso aqui. Vou colocar o Elétrico aqui. Modo de ataque mesmo e atacar com ele. Assim os meus outros cards ficam livres pra atacar. Tá vendo? Ganhei o alinhamento estelar, né? Porque o meu monstro é do tipo Plutão. O alinhamento estelar dele. E o outro era o Netuno. Que é aquele símbolo do tridente. Então eu ganhei 500 pontos de ataque. Tive uma maior vantagem contra a carta do oponente. Isso aqui é com o passar do tempo. Vocês vão pegando quais alinhamentos estelares que funcionam contra quais cartas. Isso é muito importante mais pra frente do jogo. Porque você vai precisar saber bastante esses alinhamentos. Pra não fazer merda. E acabar perdendo seus lacaios. Seus monstros dentro do campo. Nossa, aqui só deu fusão ruim, hein? Uma das opções seria eu desperdiçar a carta. Simplesmente fundir um monte de cartas pra vir cartas melhores. Mas eu não preciso. Já vou vencer a batalha. Ah, tem muita gente que pergunta. Compensa eu atacar com o monstro mais forte que eu tenho no final. Se o cara tiver, por exemplo, 100 pontos de HP. Isso aí tanto faz, cara. Se você atacar com o que tem 2.800. Aí vamos supor, né? 2.800 e falta 100 pontos de vida pro adversário. Então você fez um excedente de 2.700. Não importa. As cartas que você vai ganhar vão ser as mesmas se você atacar com ela. Ou com um monstro que tenha somente 100 pontos de ataque. O que importa realmente é o ranking que você consegue. E o ranking depende de vários fatores. Depende de quantas cartas fusões você fez. Quantas cartas trap. Quantas cartas mágicas você jogou. Quantos turnos que você terminou a partida. São vários e vários fatores. Ó, consegui uma carta mágica, Curse Breaker. Cancela a mágica. De todos os monstros e reseta para o level 0. Eu acho que ele tira o efeito de cartas mágicas de monstros. Mais ou menos isso. Nunca testei essa carta. Bom, vamos tirar aqui mais algumas. Vamos ver aqui. Eu consegui o pote de Trick. Uma ótima carta. A Kay Macy também é muito boa pra fazer fusões. Vamos ver o que eu tiro aqui. Vou tirar essas bestas, hein. Tem muita besta. Eu tenho só 3 plantas, né. 3 plantas, 3 bestas. Já tá o ideal. Vamos colocar aqui a Kay Macy. Ó, beautiful Headhunters. Headhunters. Boa carta, hein. Muito forte. Vou colocar ela só pela força. Uma das melhores cartas que eu tenho por enquanto em questão de ponto de ataque. Aqui em cima dá pra você alinhar várias coisas diferentes, né. As cartas que tem mais pontos de ataque em ordem decrescente. As cartas que tem mais pontos de defesa em ordem decrescente também. Dá pra você escolher várias opções ali apertando Select ou Start. Bom, vamos ver aqui. Eu tenho Ameba. The Judgment. Hand. 1400 pontos de ataque. Boa carta. Muito forte pro início. Reptile. Bom, aqui eu só colocaria o pote de Trick mesmo. Vamos ver. Vou tirar dois zumbis. Não preciso de mais máquinas. Não vou colocar essa carta mágica. É, por enquanto tá bom. Vamos somente mais esta partida. E a gente encerra o vídeo por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai liberando outros personagens e eu vou dando mais dicas. Bom, aqui eu tenho uma ótima opção, que é Dragão Pedra. Temos Besta, Besta e Guerreira. Urano, vou deixar aqui no modo de defesa, que ele tem mais pontos de defesa do que de ataque. Pra sobreviver o primeiro turno. Mas é muito raro no início aqui do jogo o cara conseguir fazer uma fusão, tipo a Mystical Sand, que tem 2.100 pontos de ataque. É o mais. Bom, temos aqui Guerreira com Pedra, só que não vai dar certo. Se fosse um Guerreiro... Ah não, mas vamos ver aqui. É porque monstros do tipo Fada e cartas que sejam do sexo feminino, geralmente fundem com Pedra e dão a Mystical Sand. Eu vou fazer um teste aqui. Vamos ver se dá certo. É, deu. Se fosse carta do tipo... Guerreiro, mas se fosse um macho, por exemplo. Aí eu teria que fazer uma fusão que tivesse menos de 1.400 pontos de ataque. Ou seja, o Guerreiro que fosse fundir com a Pedra, teria que ter menos de 1.400 pontos de ataque. Se não, iria dar falha na fusão. Se eu fundir besta com uma Machine, eu creio que vai dar aquele lobo. Eu não lembro se eu tenho que jogar mais uma Machine ou mais uma besta. Vamos tentar fundir só esse aqui, pra ver. Porque ele já tem mais pontos de ataque, talvez já dê a fusão final. É, já deu. Dá esse armadilho. Eu teria que jogar uma besta em cima da fusão besta Machine, se eu tivesse utilizado aquela outra carta, pra dar esse armadilho. Nessa batalha aqui a gente vai ver se é rapidão. Vou sair com muitas fusões na mão. A gente tá melhorando bastante o deck. Aí já saiu o Dragão. Aqui eu tenho a opção de Machine, Dragão Zumbi. Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês uma fusão nova, só pelo intuito do vídeo. Vou fundir Dragão com Zumbi, e depois eu vou colocar um Machine por cima. Quando vocês conseguirem essa primeira fusão, Dragão Zumbi, tem que ter que tomar cuidado pra não jogar planta. Porque ele não dá o Jungle King, se eu não me engano. Ele dá a abóbora. Isso são detalhes peculiares de quem joga há muito tempo esse jogo. Você saber cada tipo de fusão, o que dá certo, o que dá errado. E aí é questão de prática mesmo, e assistir vídeos e por aí vai. Horn Imp, ali a primeira carta. Vou só entrar ali no Shopping. E a gente verifica... Ai, caramba. Tem um velhinho ainda, né? É, mas eu vou cair fora. Vamos ver. Ah, a Téa vai falar pra gente falar com o Joey, cara. Eu creio que depois dá pra enfrentar o velhinho novamente. Só a gente retornar aqui na parte que tem que enfrentar o Joey e o Kaiba. Vamos passar essa partezinha aqui da história, que o Joey tá enfrentando o Kaiba. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. E a gente volta lá pro Shopping e vê as cartas novas. Beleza, voltamos aqui Vamos para o card shop Vamos salvar e ver as cartas novas E substituir o que der Aí no próximo vídeo Nós enfrentamos o Joey O Kaiba e aquele velhinho também Pra liberar ele Vamos ver aqui, build deck Select Duas cartas do tipo elétrico Excelente Vamos substituir aqui Vou tirar este Vou tirar uma fadinha também Dancing Elf Deixa eu ver Na verdade acho que era melhor ter tirado o Petite Angel Não, Petite Angel é bom pra fazer fusão também Vamos ver, Versago The Destroyer, Missing Ponto de Ataque Mais F-End Blue Yard Silver, Zombie Deixa eu ver se eu tenho um zumbi mais fraco É, vou tirar esse zumbi mais fraco Eu vou colocar ele Guerreiro zumbi, 1200 É, agora eu sou obrigado a tirar esses dois aqui E eu acho que eu vou tirar o Doron também Dark Titan Tipo Fiendi também Kumotoko Inseto É meio difícil também fazer fusões com inseto Nesse jogo Eu não sei todas Water Element Ah, essa carta inclusive Ela funciona como se fosse um tipo fada Ela é muito boa pra fundir Se eu não estou enganado Ela funciona também como se fosse uma fada E se lembrem que ela é do tipo Dá pra vocês verem pela figura da carta Que é do tipo feminino, né Eu não tenho certeza se ela funde com pedra Pode dar certo Aqui temos um peixe Peixe é bom também pra fundir com máquina Dá uma boa fusão Vamos ver Mask of Darkness Fiendi Não rola Binge and Chain Essa carta é terrível pra fazer fusões Não recomendo vocês colocarem ela no baralho Horn Imp Tem bastante ponto de ataque Mas é Fiendi também Não sei muitas fusões com Fiendi Então bora passar aí O Armaged Ninja É, falta colocar só uma Então vamos colocar aqui Esta carta zumbi mesmo Três cartas elétricas, né Vocês podem ver ali que tem 0, 3 0 significa o tanto que eu tenho De reserva E 3 é o tanto que está no deck Como o número ali ficou vermelho Quer dizer que esse é o limite No máximo você pode ter três cartas repetidas no seu deck Bom, bora salvar aqui Já que eu fiz um baralho novo Jovens, não se esqueçam Se vocês estiverem curtindo o vídeo Não esqueçam de deixar seu like Verifique sua inscrição no canal E a gente se vê nos próximos vídeos Se cuidem Valeu E até mais Fui! Tchau